Fala meus amores, tudo bem com vocês? Mami já estava com saudade e hoje nós vamos fazer, meus amores, uma conserta. Se você gosta de piqui, não perca. Bora lá? Para esterilizar os vidros, numa panela você coloca água e duas colheres de água sanitária. E deixa ferver por 10 minutos. Depois que estiver fervendo, você acrescenta as tampinhas e deixa ferver por mais 5 minutos. Já esterilizei os meus vidros. Eu deixei eles, olha, de cabeça para baixo, para ele secar naturalmente e as tampinhas também. Bora para o próximo passo. Agora, nós vamos selecionar o nosso piqui. Pegar, olhar se tem algum estragado, tirar fora e lavarmos. A gente vai lavando e vamos separando. Pronto, já selecionei os piquis e já lavei. Em uma panela, você coloca água um pouco mais para cima da metade para colocar o seu piqui. E nós vamos deixar ele dar uma cozinhadinha, um minuto, aproximadamente um minuto. E vamos estar tirando o piqui. Aqui, ó. Já deu um minuto. Agora, nós vamos escorrer o nosso piqui. Aqui, ó. Nós vamos escorrer ele. Deixa ele escorrer. Mostra aqui, pimentinha. Aqui, eu tenho água gelada, que agora nós vamos fazer o refriamento dele. Nós vamos colocar ele dentro da água gelada. Dá uma misturadinha aqui, ó. Coloca. A água está bem gelada. Tá dando para ver, pimentinha? Tá. E aqui, olha. A água gelada, ela vai interromper o cozimento dele. Onde vai realçar a cor e o sabor. Olha como que eles ficaram lindos, meus amores. Enquanto ele fica um pouquinho aqui na água, não precisa ser muito tempo. Nós vamos para a panela. Numa panela, eu vou aquecer o meu óleo. É só deixar quente, tá, meus amores? Não precisa ferver, não. Só dar uma esquentada nele. Agora aqui, eu vou pegar os piquis, meus amores. E escorrer ele. Deixar escorrendo um minutinho. Aqui agora, sem colocar a mão no piqui, nós vamos pegar o piqui. Você pega com qualquer colher que você tiver e coloca dentro do vidro já esterilizado. Pode colocar todo o piqui. Fica bem no vidro, né, pimentinha? É. Mas aí dá para fazer mais uma conserva. Dá para fazer mais de uma conserva, né? E assim, a pimentinha ama, né? Sou apaixonada. Comer com uma galinhada, arrasa. Fica gostoso também ele desfiado. Mais para frente, a gente pode fazer também com ele desfiado, que também é uma delícia, né? Muito gostoso. Prontinho. Não cabe mais, né, pimentinha? Aqui eu vou colocar, olha, uma colher de sal. Agora, se na sua casa, alguém tiver pressão alta, pode colocar menos ou nem precisa colocar. Aqui agora, eu vou finalizar com o nosso óleo quente. Você coloca até em cima, só não deixa chegar muito até aqui em cima, não. Deixa pelo menos uns meio centímetro, mais ou menos. Agora aqui, organiza, deixa esfriar um pouquinho para depois a gente tampar. Agora vamos tampar. E aí E aí E aí E aí Tá aí, meus amores. Mais uma conserva deliciosas para você. E depois nós vamos estar ensinando outras conservas de piqui também, de maneiras diferentes. Que é cada uma mais gostosa do que a outra. Uma ideia bacana também, aqui ó, se você fizer da maneira certa, você pode conservar o piqui em até dois anos. Com o vidro bem esterilizado. E outra ideia bacana também, quando você consumir os caroços do piqui e ficar só o óleo. Vocês podem estar utilizando também o óleo em feijão, em arroz. Que ainda vai deixar aquele sabor gostoso do fruto na comida. Bacana, então espero que vocês tenham gostado. Beijos doce e até o próximo vídeo.